Jogê Pessoa Jogê Pessoa Jogê Pessoa Jogê Pessoa Jogê Pessoa Começando o vídeo com vocês, e vocês estão vendo aí, né? Já começando daquele estilo, tem um águia Tem dois carros embaixo, dando cobertura Vai ser um pouco difícil hoje, né? Aparentemente os caras agora tem águia Nossa, vai ser complicado fazer as paradas, hein? Carai, polícia pra todo e qualquer lado, mano Então já vai deixando um like e vai se inscrevendo no canal, velho É, mano, achei ele rachado na rua, tá ligado? Peguei, vou formatar ele todinho, velho, tá ligado? Pô, parabéns, tá da hora mesmo Pode crer, quanto você pagaria nesse carro aqui? Ah, não sei, quanto que é na conta? Ah, eu te dou 70 a pau e você leva, é seu, mano Ah, sem dinheiro aqui, deixa eu ver Ah, sem dinheiro não dá, né, mano? Sem dinheiro tem que trabalhar, né, mano? Vai lá, vai lá, mano É, você também está fixa Pode crer É nóis, é nóis, ó Valeu Você vai deixando... Meu Deus, eu passei no vermelho agora, já era? Nossa senhora, velho Vambora, vambora Cara, vai ser difícil fazer os negócios, hein? Se for fazer, hein? Porque tá cheio de... Oh, porra! Foi mal, foi mal, foi mal Ai! Puta que pariu, velho Eu fui olhar pra trás, mano Nossa, calma aí, mano Calma aí, vou te ajudar, vou chamar o médico aqui Alô! Alô! Puta que pariu, fui olhar pra trás O idiota parou no sinal verde, velho Sinal tava verde Meu Deus do céu, velho Meu moleque Caralho Calma aí, calma aí Chamando o SAMU já, velho Tranquilo Vamos ver se vai vir aqui, velho Calma aí, segura aí, segura aí, mano Deixa eu tirar sua moto daqui Eita, pelo Que pariu, velho Rodamento que eu já fiz Pode ser com o cara, hein? Então, mano Eu fui olhar no retrovisor e ele parou Ele parou a moto dele no sinal verde, porra Aí fui olhar pra frente e já era Nossa Deu uma batida traseira dele Parece que não tem SAMU, velho Tô chamei SAMU e não deu em nada Algum policial pode ajudar aí, ó Policial Que pariu Não tá bem, não Que pariu Tem umas paradas ali já, velho Que beleza Já começando bom, velho Então Eu fui olhar no retrovisor E ele parou a moto dele no sinal verde E aí fui olhar pra frente e já era Deu uma batida traseira dele Carai Fazer os pneus socorros com ele aqui, ó Tranquilo, tranquilo Vamos rezar por ele aí Eu fui ali chamar o médico Mas não tem ninguém dentro Vamos rezar por ele, vamos rezar por ele Ah, vai dar tudo certo, velho Acho que vai dar sim A moto dele é essa daí, ó Essa bis aí Qual? Isso aqui? Não É, o cara deve estar rápido Não Não, não Ele tava parado Ah, ele tava parado? Tava aqui, parado aqui, ó Só que ele parou no sinal verde Aí Eu tava olhando no retrovisor, velho Já chamo o Samu, chamo o Samu, já Ele quebrou, mano Carai, que que é isso aí, mano? Um cateter no seu peito? Ué? É um cateter? Fabilante Ah, um radinho Ah, um radinho Pra você queira cateter Ah Caralho, porque o cara tinha um infarto, velho Isso aí Começando no estilo Caralho, mano Tá muito policial aqui, velho Você tá ficando é doido O cara tá sendo levado lá, velho E a moto do moleque ali, velho A moto do cara ali, né, velho Tira a moto do cara aqui, né, policial Meu Deus Olha como que tá meu carro Eu tenho que limpar, velho Nossa, agora que eu fui ver aqui na frente, velho Rapaz Rapaz Cara, bateu bonito Caralho, bonitinho É Tá vendendo aí, vendendo aí Quer comprar, policial? Sou eu Se tiver dinheiro, eu comprava Ah, que isso Por isso ela não tem dinheiro Rapaz Vocês tentaram muita coisa aí Ah, sim Tá vendo aí 70 pau é de quem pagar por dinheiro Homem-maria Não Isso é caralho É bonita Ó, gastei quase isso, pô Pra tornar o bicho Bonito, bonito Quanto por hora ele tá pegando aí? Duzentão, velho Na reta Ó, tá fraco não Tá não, pô O carrinho tá bom Deixa eu chegar pra casa Tá da hora Tá tranquilo, mano, cara Valeu Caralho, vou ter que pedir algum franelinha pra limpar isso aqui, velho Sujou bonito aqui na frente, velho Nossa, ainda bem que não deu pior nenhum pra mim Ah, caralho, velho Pô, esse carrinho tá muito bom, velho Eu não sei se vocês gostaram ou não do carro, velho Vocês sabem que eu gravo vídeo com antecedência, né? Eu não sou idiota Então, vamos aqui, vamos aqui em cima aqui, rapidão Porra, estacionou igual um animal também aqui, velho Caralho Fala aí, fala aí Tranquilo, você vai estacionar aqui, mano Mas estacionaram aí Três vagas Ah, te concluí, eu, tranquilo Quase arranho ainda o meu carro, velho Tem um carro novo, tá? É, pô Vai falar que ele ficou top Caralho, caralho Ah, mano Fala aí, vou gastar caro pra quê, velho Vermelhinho top Vou gastar caro Só tem uma mancha aí de sangue aí do cara que acabei de atropelar ali, mas dá de boa Caralho, carrão, hein Tranquilo, carrão, mano Vermelhinho grave Mas tá à venda, exatamente Tá à venda aí, mano Quantos? Se quiser comprar, é seu, tio Ah, mano, eu acho que vale 80, velho Tudo que eu gastei Caralho Ué, mano Os caras cobraram a mesma coisa que um carro grande pra equipar o bicho Oh, oh E aquela saveira lá, se não vende? Estive lá no evento, ofereci lá, mano Se você não quiser vender Não, depende A saveira tem um valor bom pra ela Se quiser pegar, é seu, mano Quanto? Ah, acho que 1.5 é seu, mano Ah, pô É, mano É caro, velho Mas é que tá aí, oitentão Oitentão aí, vermelhinho Pá Vocês são daqui mesmo, aí É Vai falar que vocês viram algum desse carro aí, já Desse estilo Nunca viu, velho A última festa que eu vi, eu vi Já vi Aonde, velho Aonde você viu um carro desse aqui, velho Aonde você viu um carro desse aqui, velho Qual o que eu vi a roda era preta? Eu aqui já vi um bom rabado Ah, teve o que, mano? Se sanguou O gastei foi quase 70 pau pra tomar isso aí, velho Caralho Porra, tem nitro, tem tudo, mano Rapaz, queria falar não Não queria falar nada não Mas esse carrinho, seu carro, nem sei Corajou Corajou, né O cara, já teve um carro que fez 60 pontos Bate quantos quilômetros? Bate 200 na reta Caralho, é isso Caralho Caralho, é veloce furioso esse carro Exatamente, porra 200 na reta? Na reta, porra Na curva vai 180 Na curva Nossa Ou, então nada desse deve ser 500, né? É, mano, você fica esperto aí, que tem helicóptero aí agora, velho É Não, tava sobrevendo aqui Tava só esperando pra tomar cheiros Que isso, velho Os caras tava sobrevoando ali, fica cuidado aí E aí, o que vocês tão fazendo aí? O que tá fazendo aí? Cara, até agora, protegendo a favela porque tá passando viatura aqui na principal Lá perto do cassino lá que tem lá atrás, tá ligado? Do motoclube lá Os caras chegam buzinando, ficam abordando e tudo isso Aí, eita porra Ah, e que que é isso aí, César, hein, de que? Pô, mãe, queria falar não, mano Aí já foi ninguém dos nossos que deu o tiro, César Deve ter sido algum outro aí, maluco aí, César Ah, pode querer Foi bem Eu vou descer ali então, aqui só coisando aí Eu vou descer ali que eu vou tentar vender esse aqui Mais assaveiro lá Quero pegar um... Quanto você quer na assaveiro? Quanto você quer na assaveiro? De fato, aí já Ah, caralho Ah, César, eu não tava aqui, eu acabei de tirar de viagem Cadê? Quem é? Eu acho que eu não tô vendo ele não, mano Eu também não, eu pensei que era do Fantasma É o Fantasma É o Fantasma É o Fantasma É o ponto 5 aí Meu Deus Eu tenho um carro pra trocar na assaveira Se tem certeza Qual carro que cê tem? Uma BMW E30 Aquela preta? Tão lavando dinheiro nem? Isso, isso Ah, mas se tiver um dinheirinho mais a mais aí, tá demais Ah, aí não dá, mano Carro já vale muito, não Então, aí tem que botar mais pelo menos uns 200 Só que tipo, cê já traz tudo em droga Tipo, opa, ué Ô, o cara O cara achou aqui Ô Não, tá aqui, tá aqui Peraí, peraí É que cê tinha sumido pra mim Uau, vou lá Se quiser, vai ir Caralho, não gosto de parzinho não, porra Lá vai, tipo, 48 mil e já traz em droga Demorou? Vamo lá, vamo lá, mano Os caras tão fazendo parada ali E não dá pra fazer nada agora também, né, véi Com águia em cima, porra Cê tá ficando é doido Águia é sinistro, véi Como fugir de um águia com um carro desse? Pô, vou ter que... Pedir com um flanelinho e limpar esse troço que tá aqui em cima, véi Ah, o águia lá Caralho, é impossível Ih, rapaz Vai interceptar aquele L ali, hein Ih, passou um L lá, vai atrás não? Ih, águia de nada, porra Só que ele tem nada, então Os caras tão doidos lá Eu dou uma crachada ali com o carro É um precião bom, até porque Pra tornar ele é 100 mil É, irmão Tá precisando de um carro novo? Tá aqui, véi É só comprar, é seu, véi Nô, louro Vai falar que já viu um desse aqui, mano Nunca viu, não, ó Ah, foi tu que comprou o carro ontem, né, meu moleque? Exatamente, mano Aí, ó Então, só que esse carro aqui É mesmo aqui Se tu quiser comprar ele Carro, tô tudo tunadinho aí Ah, você que me vendeu ontem esse carro? Não, não Foi você não? É, o cara era dono desse carro aqui que me vendeu, porra Então, só quero ter um carro preto Não, pode crer, pode crer Se quiser comprar aí, ó Se quiser comprar, tá vendo vermelhinho aí, mano Quanto que eu vendeu, velho? Tá todo crachadinho, duzentinho na reta, mano Ô, você tem um dinheiro aí pra me dar? Tem não, irmão Mas aquele cara lá do outro lado da rua tem, meu Cara de preto lá, ó Eu já pedi pra todo mundo aí, mas ninguém quer me dar dinheiro Então, mas tem gente lá, ó Eu sou morador de rua há um tempo já Eu tenho dinheiro na mão, véi Não tem dinheiro na mão Ah, mas o mendigo tem peipal Nossa, você tem sorte, mano Ih, tem peipal Ô, defendeu aqui, galera Você tem sorte um pouquinho tem peipal Toma aí, ó Ô, louco Muito obrigado Para dar aê o demônio Toma, não é quentinho, é cinquenta, mano Mas deixei você um pouco mais felizinho Ah, quer ser tranquilo, mano? Já vai dar pra comprar um alimento ali Tô, emoção do carro Ih, tem uma quinhenta, o mendigão Oxê Ô, mano, quer comprar aquele carro lá? Aqui tá, o valerinho do mendigo aqui, ó Não, ela tá querendo vender isso aqui, mano Se quiser comprar, toma aí, velho Não, mas já contou Quanto é que tu quer esse carro aí? Ah, tô querendo, eu tô querendo setenta, setentinha, mano Ó, o mendigão juntou setenta reais ali em cima Eu gastei isso aí quase na tonagem do carro, porra Ô, louco Nada, eu botei nitro, botei tudo, porra Vidro Ah, o mendigão pode dar uma volta? 420 que é seu, ó 420 que é do cadeira, mano Mas que que tem isso, mano? E a feição dele? Ô, o mendigão não pode dar uma volta não? Dá não, mano, dá não Ô, não vou roubar não, você só morador de rua É, mas vai feder aqui dentro, mano Tá tudo sujo aí, porra Chega aí, chega de chegar Um banhozinho, entra aqui, mano O que que tem isso? Tá de brincadeira, né? Aê, aê Todo mundo aqui queimando o período Falou, mano, falou, mano Ó, meu carro tá com a arrancada quase igual do cara ali, mano Ô, mano, encostar aí já sabe, né, filho Ó, aquilo ali deve ser ladrãozinho de moto, ó Ele tá circulando naquela moto Tô fitando aí, tiozão Isso aqui é ladrão, ó Ó, lá, 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 lá Vou vazar daqui um pouquinho Ele vai subir na moto Ó, tem um cara querendo roubar a moto ali, hein Fica esperto ali, ó Oi? Tem um cara querendo roubar a moto ali, ó Cabelinho rosa ali, ó Morra, mano, deixa meu carro aí, caralho Bati não, mano Não bateu não Ô, 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 rapaz Vou falar Cê não lembra de mim, não, mano? Tô lembrado, não O que era PM, que era SAMU, que agora é mecânico? Ai, mano, cê porra, cê é tudo, hein, velho Cê não lembra? Aí, quer comprar não, aí, ó Já viu um desses aqui na vida? Ô, eu já tenho esse daí, rapaz Ah, tô de boa, tô de boa, mano Tô de boa, fez essa Bora lá Ah, doido de trilhazinha, mano Eu vou fazer sabe o que, mano? Vou deixar meu carro aqui Vou falar que tem um leilãozinho aqui Minha mãe do céu Alguém caiu, que é o bicho, ó Tranquilinho, tranquilinho Deixa ali Agora eu vou pegar o outro Ixi, o cara vai ficar caído ali, mano Não tem nada a ver com isso, não, tiozão Não tem nada a ver com isso, não, tiozão Acho que ninguém vai querer comprar esses carros, velho Tô pagando muito caro, velho Tô querendo muito caro nesses carros, velho Vamos ver, vamos ver Vamos ver se aparece alguém aqui Pronto, os dois carrinhos tá limpos E eu vou querer pelo menos Um milhãozinho nesse aqui da esquerda Já que tá toda falida aí a economia A gente vai ter que pegar uma grana alta, né Pra poder pegar um carro bom Um milhão nesse Sessenta e cinco nesse aqui A gente sai no lucro com sessenta e cinco nesse aqui também Tá de boa, tá de boa Vamos ver Meu Deus O cara chega quebrando tudo Chegou, acho que uns caras aí já querendo comprar Vamos ver se esse aqui tá querendo Com essa motinha fia do caralho, velho Opa Ei, sei que eu tava falando aí no... Exatamente, pô Entendeu Qual que você tá vendendo aí, ó Vocês dois aí, mano Smart Smart bonitinho Certo Esse aí tá na promoçãozinha, mano Vai sair quase a preço de custo, tá ligado? Sei Quanto que tá? Sessentinha, né Sessenta e cinco, mano Sessenta e cinco aqui nesse aqui No ponto, hein E nesse outro aqui? Nesse outro aí, mano Eu aceito o lance aí, mano Aquele é um pouco caro, tá ligado? Tá aqui Tô com aquele carro ali, Sertão Vou puxar pro senhor, velho Mas acho que... Ele não dá o seu preço no seu carro aí Vamos ver, depende do carro Eu tô mais do dinheiro, mano Se tiver dinheiro é seu, tipo Caramba, você não dorme não, garai É, velho Olho preto Ah, você foi eu que atropelei ali, mano Sem querer? Pode crer, pode crer Eu tava bem já, mano Caralho Foi sair sim, mano Comprei hoje esse carro aí, Maia É um Mustang Cara, você tá chamando a atenção, mano Tu nem ele hoje, tá vermelho esse carro aí Tá vermelho? Como assim? Tá quebrado? Não, não Tá vermelho a corda aí Ah, acebentou esse azulzão aí, né Pode crer, pode crer, mano Caralho, bonito esse carro aí seu, hein, velho Tinha um Impala, tipo aquele... Que dá grau, sabe? Tô ligado Quanto que tá esse carro aí, na loja? Tá setecentos Setecentos, né, mano Não dá, velho Eu poderia até pegar esse carro Mas aí eu teria que ter uma volta, né, mano Tem que ter uma volta aí, né, velho Se quiser aquele ali Sei, eu tenho que ver esse carro aí também Porque eu acho que vou pegar um Mustang O Mustang tá correndo pra cacete O carro tá pegando quanto na reta? Duzentos e sessenta Não é, não é tanto assim, não Mas é, tá de boa Sim, é um carro de setecentos mil coisas aí é bastante, tá? Tô ligado, tô ligado Você que sabe aí, mano Fala pra você, Tony, ó Recomendo pro senhor comprar Aquele Mustang ali, um amigo meu tem Já pegou na duzentos e setenta É o carro mais rápido daquele ali, duzentos e setenta? Isso, o Mustang pega muito, muito fácil, velho Pega os dentes em um pouco segundo Pode crer, pode crer E aquele carro ali, você acha que o motor dele? Melhorar o motor dele Ó, um tempo atrás tava um milhão Mas hoje em dia já baixou o preço Tá uns setecentos mil, oitocentos mil Dependendo da pessoa Pode crer, mas pode comprar um concessionário Lá tem agora É, sim Se você trocar com o Saveiro Se pára, você nem dá a volta, velho O Saveiro é... Acho que é... Oitocentos e novecentos mil Ele pede até cem mil ainda de volta Pode crer, pode crer, mano Vou ver aí, mano Se alguém tiver um, então Pode ser que eu pegue um daquele ali Pois é Tive comendo, mano Pode crer Antigamente corria muito não Agora melhorou o motor dele Tá, eu vou ver aí, mano Tô aqui Se quiser comprar, fazer alguma troca boa Toma aí, velho Entendeu Valeu É, acho que os caras aqui não vão comprar não, mano Tá muito caro, velho Eles não vão pagar tanto assim, não, velho E aí, mano Vai ficar olhando ou vai comprar, caralho? Tô olhando Tá, então Tô de boa Fazendo pra lá pra cá encostando no carro, pô É, mano Eu vou ter que ir em boca em boca, tá ligado? Ninguém vai querer comprar isso aqui não, velho Assim Mano, acho que eu fiz cagado nesse carro aqui, velho Gastando dinheiro pra caralho nessa porra aqui, velho Cinquenta e quatro pau nesse carro eu gastei, velho Ó o carrinho do cara aqui na feita, muito maneirinho É, acho que vai vir mais ninguém aqui não, mano O cara não vai querer pagar, não Meu Deus, velho Caralho, aquele pé rapado tem esse carrão aí, mano Tá de brincadeira, né É o famoso leite, né, mano Leite é foda Pedi pro Pedro perguntar pro cara lá quanto que ele tá querendo pagar nessa venda Se ele pagar uma milha, eu vendo, velho Uma milhazinha eu vendo essa aqui, velho Deixa eu até aguardar O foda é que ele tava querendo me dar uma BMW Eu não sei qual o valor daquela BMW É, até a gente tirotei lá na favela Eles não vão conseguir me falar nada agora Vambora, né, mano Já que a gente não achou nenhum compradorzinho ali, velho Os caras sempre vão chorar, mano, pelo valor do carro É foda, mano Eu não vou vender minhas motos, tá ligado? As motos eu não vendo não Mas aquela saveirinha ali Eu até consigo vender, velho Eu não tô usando mesmo Ô Flanelinho Oi Se tu viu alguém querendo comprar um pontozinho aí maneirinho Fala aí que tem alguém querendo vender, mano Qual o preço? Qual o preço esse ponto? Cara, eu tô vendendo o valor que eu tive que tomar ele, né, mano R$65,00 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 É, mano Quase em lucro nenhum nisso aqui, mano Dá uma acelerada pra não ver aí que seria brabo Dá uma acelerada pra não ver aí que seria brabo Dá uma acelerada pra não ver aí que seria brabo Dá uma acelerada pra não ver aí que seria brabo Dá pra pôr quatro pessoas aí dentro Ó Tá brabo aí, mano Tá louco Tá brabo, cara Tô foda é a grana, só isso R$65,00 é baratinho, porra Os caras, vai ser difícil vender isso aqui, mano Minha mãe Tem um águia aqui em cima de mim Oxi Fiz nada não, polícia Fiz nada não Não é de doido não, filho Tem nada não Tô tranquilo Vai parar aqui, de boa Tem nada não, tios, ó Lá, lá, lá Mano, eu vou ajudar os caras, velho A polícia tá invadindo lá Sai, polícia Cadê? Ah, esse aqui é polícia mesmo É um rebote, mano Eu tô metendo louco aqui A polícia não vai ver Esse cenário não Esse é radar, não Mano, acho que esse aqui não é polícia águia não Porque o águia tava de águia, né, mano Isso parece ser helicóptero do jogo, velho Não dá pra saber, velho Eu vou tentar passar a carro pros caras, mano Ah, lá, lá, lá Mano do céu, velho Que que é isso? O que tá de polícia, velho Caralho Caralho Nossa Tem polícia ali Meu Deus, velho Não tem polícia aqui não, né Posso passar, né Nossa, velho Vocês tão ferrados, irmão Quer virar por aqui Vou avisar aí que tem muita polícia ali, velho Caralho Tem PF Tem quatro carros de polícia ali em cima Tem lá embaixo Tem esse aqui que tava aqui na frente, velho Falei com ele que eu vi pelo menos sete carros lá, velho E por aqui não dá pra muito arriscar não Porque aqui já é outra favela, tá ligado Vou voltar Pô, eu sou morador, né, mano Eu posso ir pra minha casa se eu quiser Passando aqui, tá ligado Acho que tá de boa, né, passar por aqui Tava querendo na minha casa, né, velho Aqui a gente já tem a visão Não vi ninguém ali, velho Creio que todo mundo foi pra vala ali, mano Que eu não vi nada ali, só vi os carros, velho Olha, tem uma moto vindo atrás aqui Tá buzinando por quê? Valeu Pô, padrinho Eu Pô, não vai lá em cima não Que essa polícia tá dando tiro à toa Tomei dois tiros nas costas aqui No colete, porra Filhos da puta Caralho, velho Tizeram dois tiros no colete À toa, cara Eu tava passando em frente, cara Que esse cara é doente Vou matar esses filhos da puta Poxa, velho Ah, você passou... Ah, eu vi, mas tem uns cinco carros parados lá Deles lá É, vou matar esses filhos da puta Tem que pegar, mano Tem que pegar isso aí Vai lá, tiozão Pega eles Eu não quero nem saber, mano Caralho O cara tomou dois tiros nas costas, velho É, tá vendo aí? Vou ficar passando ali O caralho, mano Já deu a ajuda que eu pude, velho Acho que tô safe, mano Olha, tem outro carro ali, ó Mano, eu tô vendo um, dois, três, quatro, cinco Fala aí Tu viu ali aquela hora? Sei que cê passou Aham, matei dois Mas pegou dois policial ali? Aham Caralho, mano Tô tentando falar com os caras lá Tô com um, com um parceiro meu aí Eu tô tentando falar com eles pra ver se eles que ajudam Caralho, mas eles que ajudam, mano Porque olha que tanto de polícia que tem ali, velho Aham, então Eu ouvi passar um carro agora pra ali pra baixo, mano É, tá cheião, tá cheião Essas boas daí Pode crer Eu ouvi uns pipoca ali dentro agora também Você deve tá lá pra dentro, velho Peraí, peraí Pode crer Caralho, velho Esse cara é o maior caguita que eu já vi na minha vida Tá ligado? Metendo um louco de mentiroso Ou é verdade, mano? Ele falou que tem dez amigos dele ali pra ver Olha lá, polícia Olha lá, polícia Oh, oh, oh Polícia é assim, como uns ninjas, tá ligado, mano? Pulando pra lá e pra cá, pá Tô safe, mano Tô aqui no... Tô bem aqui na frente aqui porque teu sinal tá vermelho, irmão Agora tá verde, tá ligado? O sinal tá verde Pararáará O PF foi embora já Mas o PF foi embora porque já acabou ali Sinal vermelho Porra Contra a mão aí, caralho Ô, tô fechado lá, tô fechado lá O que que é? Tá fechado o morro? Calma, deixa eu te falar É... Ah Você lembra de mim, não? Tô lembrado, não Tá de capacete, como que eu vou saber? Não, é que é de... Você lembra que... Aquela hora que você tava lá Aquela hora lá que... Tava vindo a saveira E eu tava com a capa em esbilidade, velho Ah, tá, mano E aí, vai querer a saveira? Tá lá, velho Ah, sei lá, quanto você quer nela Quanto é que você acha que vale a carro lá? Dá o preço Sei lá, quinhentos mil Ah, não vale isso aí, né, mano Porra Quinhentos mil, mano Pra tirar, mano Já tem pouquinho grande aqui, mano Pode crer, velho Mas é mais, velho Depende se tiver um carro pra dar e troca Bom O que que tá fechado ali, porra? O que que tá fechado? Ainda tem agora a polícia? Não, é porque... Não tem ninguém lá, tá ligado? Eu nem sei que ir lá, velho É de boa Tem PM lá agora? Tem não, tem não É porque os caras estão todos viajando, tá ligado? Ah, pode crer, não Tem que ir lá na casa lá Vou lá rápido e já volto Pode ir lá, pode ir Tranquilo, ó Quase ideia, mano A polícia já chutou todo mundo de lá, eu acho, hein, velho Os caras tudo vazados GG pros caras, né, pras polícia, né, mano Não é sempre que os caras vai ganhar, não Já tô avisando que eu tô subindo, velho Bom, aparentemente eu dei uma chance pra essa moto E agora eu não deu azar, não, né Eu acho que tá tranquilo, né, velho Safety da favorável e do tranquilo do papo grave, tio Se você não viu o que o cara fez, mano Só você voltar aí que vocês vão ver, mano Aí vocês vão ver que ele é aquilo ali mesmo O que tem que pegar aqui, mano Mano, essa eu tenho uma camisa do Palmeiras, tá ligado, velho Só que é uma jaqueta, mano Não tem camisa, camisa do Palmeiras, velho Então eu vou ficar todo verdão agora, mano Tô todo verde, igual uma grama aqui, velho Nossa porra dessa moto Tá limpo, tá limpo, tá limpo Tava cheio de polícia, agora não tem nada Mano, eu quero saber se o cara já pegou minha pistola lá, né O Pedro, velho Filha da mãe não responde, deixa eu ver Acho que ele nem tá por aí, né Oi, seu chefe, mano Cadê seu chefe? Isso, meu chefe Deixa eu apertar pelo aqui, velho Porra, adicionei ele no celular aqui, nada, mano Deixa eu apertar pela equipe, não Opa 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 Vê aí, vê se tá aí, deixa eu deixar a moto aqui Vamo ver se vai tá aí ou não vai tá, mano Falei Ele tá viajando agora, né Tá... Megorinha ali e chega na cidade Tranquilo, tranquilo Faz o seguinte, eu vou... Olha aqui uns 5 ou 10 minutos, eu vou dar um toque nele lá Caso... Ih, porra, que parada ali, mano Aí eu pego e falo com ele lá, tá tranquilo? Tranquilo, tranquilo Valeu, valeu Aí, aí, aí Ita, porra O cara não tá vendo ele, não? Tem um carro ali, não, velho Fala, irmão E aí, mano? Não tem nenhum trampo aí pra mim, não? Trampo, mano? Não tem trampo não, senhor Porra Não tem empresa, não, velho É porque... Não, tô ligado, é porque Queria saber se tu me indicava um trampo aí pra trabalhar, velho Leite, mano Os caras falam que leite dá dinheiro Vai tirar leite de vaca Mas o foda é que os caras Tá roubando só a porra lá e Aqueles colombianos lá, os irmãos não cobram a... A taxa do caralho Pode crer, minha... Ah, o cara acabou de botar na mão Tipo assim... Não, aí Tipo assim... Não tem lucro de nada, mano O cara fica com a renda muscular de ser assaltado É mesmo o cara fazer assalto Caralho, mano Caralho, cara O cara é rápido aí, velho Assim eu vou vender a droga, mano Se for correr o esquilo sem assaltado... Dá certo, tem que vender mesmo, mano Faz isso aí Tá mais tranquilo agora pra vender, mano? Faz isso aí logo, tio Sim, é Porque também agora tem um negócio aí Dessa informação, né? Pode crer, essa informação é boa, mano Mas como é que essas informações Você já pegou mesmo lá na favela dos caras? Sim, peguei, mano Ah, deixa eu falar uma coisa, velho Sobe ali em cima, mano Eu falo pra tu Vá em cima Mano, eu vou pegar informação de graça, velho Eu vou meter o louco nesse cara aqui Só pra aí, quer ver? Olha só Vou tentar pegar informação de graça A gente que pega as paradas Eita, mano Eita, porra Tá quicando aí, mano? Opa, eu tô tudo Eu? Caralho Mas tu bateu em mim, velho Poxa, eu nem bati, velho Nem gostei Ah, mas tá suave aí É o leg É o cara ali Mas vai início de conversa, mano Sim, vai te falar aí Pra gente saber a verdade Onde que é o negócio? Porque se você só ver a minha onde que é o negócio Eu vou falar o parra Assim, tu cola lá com os carinha da favela Olha o retardado, mano Esse é o cara o retardado Aí cola lá na favela, tá ligado? Aí chega lá Fala com os caras lá Aí diz o que é a informação, sabe? Só que essa informação tem várias, entendeu? Fiz... É... 97 mil, cara Mas depois que você pega a sua informação Onde é que você vai? Assim, aí o GPS, sabe? Tá ligado Eles vão dar um GPS lá pra você Aí vai dizer onde é que é pra você deixar, hein? Entendeu? Porque você vai fazer as entregas Pega Eita porra A polícia parou alguém lá embaixo, mano Mas tá tranquilo Sim Mas aí... Você tá tirando muita grana? Aí você ganha a grana boa Tô, porque tá melhor do que o cara vender pros americanos, pô Pode crer Então melhorou o negócio, a situação da parada da... Melhorou, melhorou Agora... Caralho, mas tem muita polícia aí também, mano Caralho, olha isso Tem um parado, tem um que passou agora, outro foi pro outro lado Agora tem um negócio, mano O bom é que fica mudando direto as autos, entendeu? Então tipo, não tem como a polícia... Tô ligado, tô ligado, tô ligado Aí o esquema é o quê? Pegar uma moto rápida Porque as entregas é um pouco longe uma da outra, sabe? Ah, eu tenho uma moto ali que chega a 550, velho Então vou pegar ela É, aí você pega uma moto rápida e faz os bagulho aí, mano Aí já é uma grana boa, velho Pode crer, pode crer Ah, eu vou lá na do campeão lá, mano Eita, mas eu fui lá agora, não tem ninguém lá, mano Mas aí tem... Tem outros também, tá ligado? Mas eu não gosto de falar nas motos não, porque... Pode crer, pô Eu sou muito ligado, não, tá ligado? Esse cara é meio além, mano Eu vou tentar fazer essas paradas aí, então dá um tempo aí também, mano Tem que ganhar uma grana, tá ligado? Você ganhou quanto, só com essas viagemzinhas suas? Sim, eu fiz 30... Como eu disse, eu comprei 32, mano Eu fiz 97 mil, cara, de sujo Ah, não sei se... Não sei se vale... Quanto você pagou nelas? Sim, eu paguei 50 mil Ah, então você não tá ganhando nada, pô Mas é mais fácil você se arriscar pelo leite, mano Foi Mas aí, mano, ele é esperto, tá ligado? Ele pega e anuncia aí, por aí, que tá limpando dinheiro sujo aí Tipo, ele cobra um pouco a mais da favela Aí, como ele tem uma parceria com os caras Os caras fazem um preço mais barato Então, tipo, ele limpa, vende, tá ligado? Caralho, mano O cara é sinistro, não é, mano? Eu vou ver o que eu vou fazer aí, mano Cuidado que tem muita polícia aí agora, mano Beleza, qualquer coisa aí só dá um toque agora Chegou, porra nenhuma, velho Tá valendo nada, eu acho, hein, mano Fazer essas paradas Eu sei que pegue muito, velho Deixa eu botar um capacete aqui Antes que dê pior pra mim, né? Deixa eu ver se o cara já voltou E aí Ó, paninho, paninho Cadê o seu chefe, já chegou aí? Chegou nada, rapaz Pinhadinho Nada, nada Pode crer, pode crer Porra, de paninho, mano, tem que ganhar dinheiro, hein Eita, tiro, tiro Tiro Tiro, tiro, tiro Cuidado aí, caralho Poxa, não tire algum ganho, velho Vou fazer o seguinte então Já que você tá falando que você vai pegar e ganhar aí Quem ganhar leva o carro do outro Vambora, o carro, a moto Ah, tô volando E aí Ou vou valer cinquentinha Cinquenta mil, vambora Vai valer cinquenta mil ou não vai? Vai, vai Eu pago, hein Eu pago, hein Peraí que eu vou pegar meu carro ali Ah, vai lá Já perdeu, já perdeu, não quer falar que vai Ele falou que vai Vai, não tô ouvindo, mano Então vai então, vale cinquentinha, vai E aí, você vai ou não vai? Fica verde, fica verde Vai até onde? Até o infinito, mano Ixi, mano Deu nem graça, tiozão Deu nem graça, tiozão Tem que ter motor pra isso, irmão Tem que ter motor pra isso, irmão Tá com o leg, tiozão Faz aí, mano Tô indo reto, linha reta, mano Ixi, deu nem graça, mano Ixi Ixi Já ganhei, né Já ganhei, né Já ganhei, né, mano Deu nem graça, né, velho Já passou direto já, trouxão Cadê o cara? Esse cara tá querendo roubar alguém, tá ligado, né Acho que eu não já fitei já, não, né Dois caras, um até o outro A gente tá querendo roubar, mano Cadê o cara do carro? Cara não, acho que era uma mulher dentro do carro, hein Cadê? O cara do meu dinheiro, mano Pô, aí não vale O cara que pesou minha moto Ah, mano Mas é Aposta é aposta, né, mano Vai de novo, vai de novo Eu pesei Eu pesei a moto, velho Ah, pesou Mas cadê os outros aí? Mas como é que tá, mano? Aposta é aposta, né, mano? A gente já pesou cinquentão, né, velho Vai de novo Quando o sinal fica verde vocês vão Mas como é que vale, ó Pera aí, pera aí Tá super medo Que otário, velho Apostou, apostou, velho Vem cá, vem cá Vixe, velho Fala que eu tenho cinquenta mil Quanto é que você tem, mano? Tem quarenta só Demorou Quarenta é melhor do que cinquenta, velho Vinte e quatro Não, vamos mais uma aí, tio Não, vamos fazer o seguinte Paga essa daí Depois a gente vai mais uma Se você ganhar, você vai pegar de volta, mano Vai de novo, vai de novo, vai de novo Não, não O cara subiu na minha moto aí Mas o que que eu vou fazer, mano? Então Vai de novo Vai de novo Então demorou Vão de novo, então Vai lá Valendo um cinquentinho, então Todo mundo tem que apostar, mano Não, não, não Eito, eito Tô louco Ué, mano Os caras tão de XJ aí, mano Vai, pra no sinal ficar vermelho, hein Seisinha, hein A XJ até é fraca, velho A XJ tá andando sozinho aí, velho Eu ganho, a XJ ganho Calma aí, calma aí Caralho A XJ aqui anda sozinho O cara foi sozão A XJ é fantasma Gasparzinho, meu irmão Eu ganho aqui É que ela assistiu o piloto automático, tá ligado? Mas fica esperto que a polícia tava por aqui, mano Ih, tá? É aqui, ó Qualquer Onde que tem a polícia? Qualquer coisa vai acabar um por um lado Eita Calma, mano Eita, porra Eita Eita, caralho O cara tá indo e indo e indo Abre logo o sinal Vou ganhar de todo mundo aqui, ó Não, sua não vai fazer, não, mano Vai, XJ Vou ganhar de todo mundo Vou ganhar de todo mundo Vai, daí, papai O cara tá querendo já sair, mano Ih, gastarzinho, papai Já fui, não A XJ não vale, não A XJ não vale, não A XJ não vale, não A toilinha reta Vai, vai, vai A toilinha reta, mano Ah, ele tá querendo passar Não, já foi já, mano Já acabou, é lá atrás, mano Já acabou, já Tá um a um Vou perder essa não Tá um a um Já acabou lá atrás Eita, porra Que isso, mano Caralho Ah, porra Tá bem aí, filho Porra, mano Vem que eu freiei, velho Aí, ó Toma o kit aí, ó E aí do C agora, hein Mano, você só tem sua moto aí, tia Dá um jeito aí, velho Caralho, o cara tá aí Caralho, tem motor aí, filho Como é que esse carro tá aí, mano? Sete em cima da moto, animal Que que fizeram na moto aí, velho Que que fizeram na moto aí, velho Que que fizeram na moto, hein Oita porra Ele subiu na moto do nada Caralho, mano Ganhei, né Você viu, velho Oxi Caralho Eu falei que era na reta, mano Você viu até na curva Não, né Eu fui até lá no final Não, mano Na reta é reta Você veio pra curva Não, mas eu cheguei primeiro mesmo assim Oxi O cara quer cortar até curva, velho O negócio é reto Por isso que ia me fazer uma voltando, hein Ih, vai acabar a gasolina Aí, dobra o valor Dobra o valor, hein Só a... Aí que tá, mano A parada era na reta, velho Aí tá fascinando Não, não Mas aquela hora você veio até no final, velho Não, eu vim porque tinha um cara atrás de mim, entendeu? Achei que ele ia me assaltar, mano Não, sei não, hein Tá metendo louco aí Só deu eu mesmo Ah, é, tá lá já É que ia passar a perna, safado É, tá 2x0, mano Você tá aí metendo louco Tá de boa então, velho O melhor pra ter ganhado uns 40 a pau ali, né Alguém tá me mandando mensagem que eu vi Qual é desses caras, mano? Os caras apostam e não pagam, velho Vou cobrar, hein, mano Minha mãe, polícia O cara é pinou na frente da polícia, velho Ainda bem que eu vi na hora Minha mãe do céu O carro tombou ali, velho Vixe Minha mãe do céu Aquele ali já era Na frente da polícia, mano Puta que pariu Cara, ainda bem que não tinha polícia na hora, velho Vai sinal Abre, porra Olha o cara lá, vindo lá atrás, lá Agachadinho Nossa, não Aqui você não vê, não Pelo de águia Ixi Ixi Deu ruim aqui, hein Aparentemente a moto não tem problema nenhum, não Acho que ela não dá Não dá coisa, não, velho Mas aí que tá, velho Aquele cara Eu ganhei daquele cara, tio Ali da frente ali E ele não quer pagar, mano Eu tô querendo passar aqui Mas a polícia tá de olho ali, ó De trás, ó Aí foi O cara perdeu e não quer pagar, mano Aí é foda, velho Aí é foda, hein Porra Aí fica difícil, velho Dois Duas vezes pra ele, mano Ganhei Ah, mas tem cara que é comédia demais Foda, aquele carrinho da Hot Wheels ali, grande, mano Ó Você tá vendo alguém, velho? Acho que eu tô com problema de ilusão Cara, o cara que tava com nós lá, deu ruim pra ele lá, ó Tem um cara que caiu com o carro lá, velho Tá, porra, viagem O cara apontou o carro lá e a polícia chegou nele Passa Ah, ele bateu Olha aí, o perdedor aí, ó O perdedor que não quer pagar aí, chegou aí Tem que pagar, mano Chegou tudo Chegou tudo Caralho Caralho Guarde seus porra aí, velho Não, cês vai rodar também, hein, filho Fala que cês tão junto Ah, fica fácil Foda de mim, hein Ô, mas aquele cara, aconteceu o que com ele? A polícia tirou nele, ele caiu pra o quê? Eu tô achando que a polícia É, eu acho que ele tentou Polícia deve ter achado alguma coisa com ele, mano Ele foi dar empinada na filha da polícia A polícia deu uma porradinha nas costas dele Ah, o cara de kart, mano Eita, porra Eita E o cara ali? Ó, e esse aí? Ó, mas ele tava morto Mas... Que isso tu falando Acho que a polícia tem um poder na mão Esses caras tem a reza brava, enfim Vou lá, vou lá, mano O cara não quer pagar aí a poça, mano Valeu, gente Pô, cê não vai pagar não, mano Ah, eu ganhei? Como é que eu vou pagar se eu ganhei, mano? Ele ganhou um, eu ganhei um, mano Ele ganhou um, eu ganhei outro Parada reta, mano Tá de boa Ah, não, cê é safado Nada disso, mano Deixa eu ir lá, tipo Deixa eu ir lá Acho que era lá na favela que tava o negócio com o Pedro, mano Tava querendo fazer essa parada de entregar, mano Deve dar um dinheirinho, sim, mano Não sei Botinha vermelho vindo atrás Tranquilo Duas motos Uma vermelhinha Claro Passou direto Vem, vem, vem Vem, vem Vem seguindo nós aí, pô Vem seguindo isso Vem seguindo isso Vem seguindo isso Não seguiu não, velho Ah, é? Tomando banho de sol, velho Calor do caralho Então É, tu com esse casaco aí É, tu com esse casaco aí, mano É que eu saí meio de madrugada, tava frio Quem é esse cara? Esse cara aí Ih, tá avisando aí, irmão Vamos, vamos fazer o vídeo Vamos lá subir lá pra cima Tranquilo, deixa eu ver se tá trancado aqui Aí, depois eu venho assim, comprar saber Demorou, demorou Tá lá, mano Cada dia sobe um pouco, né, mano? Cê sabe, né? Cê sabe, né? O dólar tá subindo, sobe o valor também Tá barato, um milhão em pau é seu, velho Um milhão? É, mais um milhão Um pouquinho, né, velho Caralho O cara veio subir de... Porra Subi de saveirão aí, escarrão Deixa eu correr aqui antes de ser atropelado Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Ah, se você não tá vendo meu RP de sábado e domingo Dá uma olhadinha aí, mano Eu fiz, hein É de futebol, mano Tem tudo aí, filho Ô, e aquele negócio lá que cê falou que ia liberar lá? Do... Da... Do que? Da informante lá De fazer as paradas Ah... Cê vai querer ir lá? É, tem que ter aquela parada pra fazer, né? Eu não sei como é que funciona, eu não faço ideia, velho É, tipo assim, você tem o... E aí tem os compradores A gente passa a informação de aonde que eles ficam esses compradores, tá ligado? Ah, então toda vez que eu quiser fazer, eu tenho que fazer esse Isso Mas toda vez eu tenho que pagar? Não, não, cê vai pagar, cê consegue uma semana Cê... É tipo que nem aluguel Tá ligado Cê fica uma semana tranquilão e tudo, tá ligado? É... Quando passar de uma semana Aí cê tem que renovar Caso cê não quiser pagar Tudo bem, não paga Mas assim, se a gente ver, a gente vai te passar Porra, aí é foda, hein, mano Mas foda e o valor aumentou, velho? Porque antes tava uma bosta, né? Tava compensando pegar leite lá, velho, porra Eu não sei quanto que tá agora nesse momento não, cê tem ó Tem que depois ver com a rapaziada Porque agora a gente vai lá numa festa Então eu ia te perguntar, cê não quer ir lá não? Não sei, que porra de festa tá essa aí? É uma festa que vai ter uma aniversaria antes lá e meu aniversário também, tá ligado? Pode crer, pode crer, mas aí que tá, velho Tem que fazer dinheiro, velho E tá difícil Tá difícil vender aquela porra daqueles carros lá também Cê tem que pensar num preço maneiro, né, mano? Não pode sair cobrando esses altos Eu sei, eu sei, mas aí que tá Não sei qual o preço maneiro pro carro, porra Mano, aquele bagulhinho lá Tenta pegar, tipo, exemplo, na OLX, tá ligado? Cê puxa o telefone aí E tenta ver quanto que eles faziam as pessoas Aí tenta fazer uma média e tenta vender Pode crer, pode crer Tá ligado? Mas cê não sabe não quanto tava savelinho? Certinho o valor, um milhão? Sei lá, mano Pior que eu não sei, tá ligado? Nunca mais vi ninguém vendendo savelinho, mano Porra, tu é vendedor e não sabe? Eu era Nossa, não é mais nada Não, mas tranquilo, então Mas quanto é que tá esse negócio ali? Cara, então, se não me engano Da última vez que eu vendi tava 35 mil, tá ligado? O quê, velho? 35, pegar informação? Então, eu não sei se ainda tá esse preço, tá ligado? Tem que ver com o rapaziada aí Puta que pariu, mano Tá caro isso aí, velho Não tem quase nem retorno, velho Não, isso aí, é Se bem que isso aí era o preço pra quem não é morador Pra morador, se não me engano, ou é 30 ou é 25 Vou ver Isso aí só vale a pena você pegar carga grande, velho Um pouco pequena assim, não é? Prejuízo Mas aí usa lá do seu saveiro, usa todos os carros lá Ah, tá Aí eu só pego, porra, pegar saveiro Ah, mas que não, favela Mas você não vai vender só aqui, né? Tá tranquilo Mas enfim Tá tranquilo Onde que é esse negócio aí que vai ter? Porque vai ser numa mansão da Playboy lá, tá ligado? Mansão da Playboy? Onde que é isso? É lá do outro lado lá, na parte rica da cidade lá Ah, acho que eu sei Já eu te levo lá Acho que eu sei aonde que é, aonde que é Tá tranquilo então Deixa eu ir lá Valeu Valeu, qualquer coisa melhor Tá que pariu, velho 35 mil pra pagar informação Vai pra porra Só mais fazer outras coisas aí, mano Tem que arrumar dinheiro de outro jeito, velho Esse negócio aqui tá Tá uma bosta pra ganhar dinheiro É prejuízo É mais vantajoso pra quem compra muito Ah, então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Amanhã vamos ver o que a gente vai fazer, velho Não sei, não sei o que a gente vai fazer Talvez a gente não vou nessa festa aí pra ver o que vai ter lá, velho Não sei o que vai ter essa festa aí Então deixa o like e compartilha Valeu, falou E vão tentar vender aquele carro lá Que tá foda, velho Fui